E aí DJ David, SP, tá deixando as novinhas tudo desnorteada Cada lançamento ela fica mais molhada Ela gera funk SP, malandro, no toque Ela chegou no meio do baile, avistou os maluqueiros Engajadão de lacosteiro, meu bolso cheio de dinheiro Ela me pediu um laço, eu vou falar qual que vai ser Vai chacoalhando a lata, que eu vou sair você Então vai chacoalhando a lata, que eu vou sair você Então vai chacoalhando a lata, no beat do David, SP E aí, ela quer ir pro baile E aí, ela quer ir pro baile Pra jogar pra tráfico até o dia amanhecer Pra jogar pro JN, pro mena da FG E aí, ela quer ir pro baile E aí, ela quer ir pro baile Pra jogar pra tráfico até o dia amanhecer E no beat quem comanda é o David, SP E no beat quem comanda é o David, SP E aí, ela quer ir pro baile 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 Eita Oi vem, vem, vem e feita Tá sentando na pica vai Vem e feita Oi vem, vem, vem e feita Vem e feita Vem e feita É a proposta